Papão, mano. Que papo é esse, cara? Caralho, mano. Papo de louco. Decline training. Decline training. Não quero. Não quero treinar. Quero jogar mal pra cacete. Quero fazer o meu, tá ligado? Pô, jogo clássico. O que pode ter de tão difícil, né? Pô, isso aqui foi um dos primeiros... Que bobagem! Que bobagem! Cenourão, isso aqui é inimigo? Porra, foi de vala o cenourão. Pô, eu sou meio que um assassino, né, mano? Eu tô saindo por aí espancando os outros que nem fizeram nada. Graças a Deus. Caralho! Muito foda. Pô, será que se eu cagar nessa terra aqui, vai de alguma forma ser uma trollagem com aquele bicho lá topeira? Imagina, ele sai com a boca aberta de dentro da areia. Pior que eu tenho um pouco de vontade de saber sobre o que se trata o jogo. Porque ele foi um dos primeiros jogos que eu joguei em locadora, mano. Pô, pior que ele é bonitinho, cara. Esses jogos da época do 64, eles tinham um... Eles eram carismáticos. Toma, desgraçado. Pô, esse é o jogo perfeito pra mim, mano. Eu tô acabando com vegetal, acabando com salada. Ó a minha casa, que foda. Pera, acho que essa casa não é minha, não. Tem uma foto de outro cara aqui. Será que é o meu namorado? Meu peixe irado. Aquela vagabunda lá da minha irmã. Nem sei se eu ligo muito de salvar ela. É meio estranho, né? Que a nossa irmã foi... Foi sequestrada. E se tu olha a cara do Banjo, ele tá sorrindo. Minha irmã foi sequestrada. Legal. Pera, esse aqui é o som perfeito. Esse aqui é o som que eu queria que tivesse uma ereção, cara. Mano, gente, tu tá com alguém assim. Momento nada sexual, tá ligado? Nada de clima. Ah, tá no ônibus. Sobe um... A realidade tinha que ter efeito sonoro de cartoon, cara. O mundo ia ser bem melhor. Bora, pra casa da véia. Tá lá minha irmã com medo. Essa máquina vai deixar a bruxa magrinha e novinha. Roubando a estrutura do corpo da outra, pelo visto. É isso? Caralho. Tá vibes esse lugar aqui, hein? Preciso de uma peça. Caralho, isso aqui é muito Mario 64, né? É engraçado pra onde eles pensavam que o jogo 3D ia ir nessa época, né, mano? Porque o Gex, aquele do lagartinho, também é a mesma coisa. Tu entra em porta, tu entra em pintura. E, tipo, nem dá pra culpar muitos caras. Porque tudo que existia de jogo plataforma na época era isso. Só existia o Mario 64. É isso. 3D e plataforma era o Mario 64. Tá, achei uma peça. Isso, o cara comeu a minha peça. Já era, vamos ter que dar um lactopurga pro pássaro pra ele cagar a peça. Colocar a peça toda cagada no lugar aqui pra poder entrar na fase. Fudeu. Tá lá, temos uma peça no lugar. Ah, não dá pra entrar aqui. Tá, mas a vibe ainda é Mario 64 pra caralho. Mas onde é que é a entrada? Caralho, que porra é essa? Tem a pintura? E aí tem uma porta? Tipo, tu libera a pintura pra entrar na porta. Olha, em termos de gameplay, bem gostosinho. Que até me assusta o quão bem esses jogos de 64 identificaram essas paradas do 3D, tá ligado? Foi tudo uma produção muito rápida, os primeiros jogos 3D. E eles já acertaram direto, assim. O caralho! Que isso, porra! Eu nem li o que era. Eu nem li o que o troço tava dizendo, mano. Só sair espancando, foda-se. Agora eu entendi essa diversão. Ah, nice. Dá pra subir mesmo se tiver escorregadio. Ah, qual é? Qual é a topeira? Tudo que tu sabe é de buraco? Que porra é essa? O que tu tá precisando? Isso não faz o menor sentido. Tá dizendo que eu salvei ele, mas ele tava aqui parado, aqui em cima. Tipo, normal, paradinho. Bip, 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 bip. Nyoho! Que medo. Nyoho! O que são esses ovos? What the fuck? Roubei ovos! Nós somos os ovos. Kazooie consegue nos usar como arma? Como munição? Ah, deve ser pra dar bala naquele gorila. Deve ser pra dar bala naquele gorila. Cara, ginjo é um nome muito estranho, cara. Parece outro jeito de dizer maconha, mano. Ô, bora fumar um ginjo. O que é isso aqui? 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 Como foi sua experiência ao jogar Bungie Kazooie? Foi boa. Foi ótimo. Dá pra jogar... Sessões curtas? Foi bem curta a sessão. Foi bem curtinha. Deixa eu tentar abrir de novo. Só que eu acho que eu perdi todo o save com tudo que a gente tinha feito. Onde é que eu vejo quanto daqueles bichos eu tenho? Ah, salvou tudo, ó. Tô com dois, eu acho. É, salvou tudo. Tá de boa. Complexo o negócio aqui. Tá lá, porra. Caralho, foi quase. Dá pra derrubar esse merda aí de cima? Espancar ele. Tá, tem que dar uma laranja pra ele. Deixa eu dar uma laranja aqui, ô, filha da puta. Ô, o que é esse troço aqui atrás? O que é isso? É a caveira maligna de prata! Como é que é? Primeiramente que eu entendi o nome dele como Giga Boga. E aí ele... Tá, ó, na teoria. Cala a boca, porra. Deixa eu pensar. O que é isso aqui? Eu sou o mestre do pensamento. Papai Games! Easter Games na área. O que é isso aqui? Ô, Giga Boga! Eu tenho saudade desse tipo de joguinho, de só ficar coletando coisas. Sei lá, cara. Tem uma vibe gostosa em coletar coisas. Tem uma vibe gostosa em coletar drogas e trazer o tráfico pra cidade. Tem uma vibe gostosa nisso, no tráfico de drogas. Só eu? Só eu acho isso, cara? O que é aquilo ali? Como o pai é muito gay... Já era, tá ligado? O pai é muito gay, tá ligado? Não adianta, não adianta. Vai esconder um item de um cara que é gay. Às vezes eu queria poder reviver memórias, tá ligado? Queria muito ver como é que era a vibe de estar numa locadora, sabe? Na época. Eu me lembro razoavelmente. Tá meio apagado, assim, o que eu lembro. Tipo, eu lembro de estar jogando Banjo e Kazooie no 64 e eu pulei na água. Eu lembro disso, assim. Ele é meio Metroidvania ou eu já tenho o que é necessário pra atacar bolas aqui? Ah, tem que falar com as topeiras pra ganhar as habilidades? Puta que pariu. Fala comigo, desgraçado, filha da puta. Pule no ar e pressione o trigger esquerdo ou direito. Mas o que é que é pra fazer aqui? Isso? Tô quebrando a casa dos outros, eu sou um filha da puta. Não era bem isso que eu tava esperando do jogo. Olha isso, cara. Olha lá. Ah, que isso? Não só eu quebro a casa, como eu quebro o cara também. O cara tava dentro de casa. Tirei ele de casa, sentando na casa dele. Ah, então tu tava aqui. Já era, coletei todos os dinhos. Já ainda ganhei um troféu por quebrar a casa dos outros. Ganhei uma peça por destruir a vida de todo mundo. É isso, pô. Outra peça por destruir a vida de todo mundo aqui. Tá lá. O crime compensa, basicamente. É isso que Banjo e Kazooie ensina, gente. Eita, é aquele cara lá, aquele cara lá. Gal, 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 gal. Bom, me dá tudo que tu tem, com licença. Eu preciso de 5 gigabogas, mano. Deixa eu ver o que tem aqui. Opa, tem um gigaboga aqui. E você sabe que eu, porra, me amarro num grande bogão, mano. Dá pra subir aqui? Porra, que isso? Não é Minecraft. Não é Minecraft, mano. Não dá pra subir. Mandei bem, mandei bem. Seu de outro poder pra sair correndo. Cadê a câmera boa? Ah, não vou ficar usando a câmera boa pra tudo, não, né? Que isso? Porque ficou alto pra caralho a música do jogo do nada, mano. Tá, eu acho que aqui é o negócio dele correr. Eu esqueci de ler. Eu esqueci de ler. Calma aí. Mas que era o negócio, cara? Deixa eu prestar atenção. Muito foda. Cara, pior que isso é muito vibes, cara. Pô, eu acho que eu, como criança, nunca ia conseguir jogar esse jogo, cara. Esse jogo aqui, ele sofre de um problema que, na época, os caras não davam muita bola. E era como uma criança brasileira, como uma criança chinesa, como uma criança de qualquer outro lugar que não era os Estados Unidos e ia entender o que tava sendo dito aqui, velho. Aí tinha que ter a versão localizada do jogo, uma porra. Não tinha, assim, versão localizada pra todo lugar. Eu não ia entender porra nenhuma do que dizia ali, cara. Tá, bora ir ali na árvore e pegar aquele negócio. Opa, dá pra subir mais ainda. O que que tem lá pra cima? Nossa, não. Ali em cima não dá, não. Tá, pra onde agora? Já descobriu esse daqui? Deve ter algum outro lugar do mapa, então. Ó lá, ó. É lá. Dá pra derrubar esse merda, então, mesmo. Só que eu preciso de uma laranja pra dar pro macaco pra ele me deixar subir. Sobe nas árvores? Caralho, dá pra subir mesmo. Tá, era uma laranja mesmo. Toma a laranja. Caralho, eu não achei que ia dar pra subir. Não tava indicando de forma nenhuma que eu ia conseguir subir. Suponho que eu consigo subir aqui, né? Aí usar aquela trickzinha do Plinks. Deu, não deu tão bom. Calma aí, deixa eu ir mais da borda. Pronto. Ah, câmera. Agora vai ser ensinado os ovos. É muito foda que os ovos são 2D, ó. Os ovos são só uma imagem, cara. Mas fica muito foda esse efeito, eu acho muito bom, cara. Ah! Se tu apertar B, tu pode cagar um ovo. E o outro falou, parece doloroso. Que porra é essa, cara? Tá, ele me deu 50 ovos pra eu praticar. 69! Ah, qual é? 69 ovos, cara. O número foi subir assim. 69. Parou assim. Ah, que isso? Que porra é essa, mano? Bora, bora derrubar esse merda. Toma. Ai, fé da puta. Clássico 3 porrada nele. Urso derrotou o Konga. Obrigado, urso. Aliás, obrigado. Obrigado, Konga. Tamo junto. Donkey Kenga. Ia-ha. Qual é, porra? Te derrotei já. Vai seguir me tacando coisa? Tu nem tem mais motivação de vida, porra. Babaca pra caralho. Eu acho que o último gigaboga vai estar, provavelmente, ali naquela estrutura que fica na frente da casa dele, se pá. Não era um gigaboga. Ah! Só tava escondido, pô. Não era pra fazer nada pra pegar. Toma aqui, ó, teus gigabogas. Ah, é o X? Pera, é o XX do Xbox? Ah, cara. Eu não sabia que isso acontecia nesse jogo. Que porra é essa, cara? Mano, olha que fofinho o barulho que ela faz quando pula. Dá pra subir aqui agora, será? É isso? Caralho. Ai, não! Pulei todo errado. Que câmera é essa, porra? Que câmera é essa, porra? Ei, onde você conseguiu esses shorts? Qual é, cara? Tá com inveja dos meus shorts? Vai te fuder, pô. É da Mormai, viado. Me dê essa mochila. Nunca, jamais. É da Oakley. Valeu, rapaziada. Ah, é isso. Acho que zeramos o universo. O que é isso? Ela tá me explicando as coisas? Pesce, achei que tu me odiava, porra. Tá me explicando agora como é que funciona o jogo? Tá, porra, uma gostosa. É a fusão da fada madrinha com a Fiona, mano. Bom, temos duas peças. Temos 11 peças. Temos 11 peças, que é um pouquinho diferente de duas. Acho que subestimei um pouco o nosso avanço aí. Tá lá, pronto. Treasure Trove Cove. Me matei. Imagina, eu nunca volto mais. Pô, achei que era pra espancar esse cara. Tô triste, não vou mentir, não vou mentir. Eu já tava chegando com as mãos assim, ó. E o cara... E aí, beleza? Na verdade, e aí, beleza ou nada. O cara fala em arrotos. Caralho, o maconha é verde? Hã? Hã? Maconha é vermelha? Que porra é essa que eu falei? Tá, é a hora de voar. Agora sim. Eu quero parar de voar. É os baús do... Mano, vocês viram aquilo ali? Fugou tudo, a imagem e os... As ostras viraram o chão por um segundo. Ah, tá lá, porra. Giga boga neles. Só se vive uma vez, né, mano? Morreu ou não morri? Puta porra. Se fudeu, né, amigo? Se fudeu, porque eu tinha uma caixa. Suborno, você merece... Pra que que eu fui ler o chat, moleque? Pra que que eu fui ler o chat, moleque? Mano, fui olhar um segundo pro lado, na pior hora, mano. Puta que pariu. Ai, chega. Bora, deu de games por hoje. Tô com preguiça. Se tu quita, ele mostra tua irmã morrendo, né, cara? Tua irmã sofrendo. Uma dor incrível. Na moral, que é assim que ela fala? Oh, ah, ah, oh, oh. Parece o pack do Taser Craft naquela série do Hirobrine, mano. A lenda. Caralho, minha irmã ficou mó gostosa. Fudeu! Fudeu!